Eu sou auxiliar de limpeza, eu gosto bastante e é superdivertido. Eu acho que o intuito do concurso é esse, é você mostrar que você é bonita, que você pode se valorizar independente da função que você exerça. Eu acho que é isso que é importante no concurso, não é só a beleza estética, é o que você tem dentro de si. A minha mãe, meu pai, acharam superdivertido, acharam legal, me incentivaram a vir. Eu acho que é bacana, eu acho que quando vem acrescentar em você alguma coisa, tudo é positivo. E aí